Boas maltenha, bem vindos a mais um vídeo, para a malta que curte de ginásio, dicas, suplementação, é mais um vídeo desses, chegou mais uma encomenda minha da Prozis, mais um reabastecimento de material, vocês sabem que eu uso bastante suplementação, ajuda-me bastante na minha dieta e no meu dia a dia, de sair de casa cedo, de chegar tarde, de comer muito fora, ajuda-me bastante, como tal eu estou constantemente a usar suplementação e a pedir suplementação, mas sem muita conversa que vocês não gostam muito destes vídeos assim longos, vou-vos mostrar o que é que eu voltei a reabastecer-me. Ora, não pode faltar a minha Glutamina, a minha acabou, como tal, nova, é um suplemento que eu também não abro mão, gosto muito da minha Glutamina, atenção, se vocês quiserem que eu falo de algum suplemento em particular, mais específico, eu não sou nenhum gajo boss dos suplementos, nem das dietas, mas o pouco que sei, se vos puder passar, não tem problema, tenho todo o gosto. Não sou pro, mas se calhar sei mais que quem não sabe mesmo nada. Tá maldinha? Deixem nos comentários se quiserem alguma coisa de diferente. Ora, minha Glutamina, o que é que eu pedi mais? O meu CLA, estou-me a dar bastante bem com o CLA após as refeições, estou-me a dar bastante bem e voltei a pedir novamente a minha L-Carnitina. Também tomo isto durante o treino, apesar de eles dizerem que é para tomar antes de treinar, mas eu ponho isto juntamente com a água, ponho mais uns aminoácidos e vou treinando e vou bebendo. Sinto-me bem, sinto-me a suar fixe e estou a conseguir mandar algum peso abaixo. Desta vez não me reabasteci do meu termogénico porque eu estou a mandar o peso abaixo rapidamente. Está a ir muito rápido. Eu não queria ir tão rápido. E porquê é que ele está a ir tão rápido? Porque eu não me tenho alimentado tão corretamente. Tenho saltado ali algumas refeições cruciais para a gente manter ali o peso e o músculo a ir embora só ali a gordura. Epá, mas eu com vídeos e não há muito tempo e tal e trabalho e tenho saltado algumas refeições como tal, cortei agora o termogénico e vou só dar no CLA e NLCarnitina para isto ficar mais alinhavado. Reabasteci-me também dos meus BCAAs, também é um suplemento que vocês sabem, não deixo faltar na minha vieta, os meus BCAAs e o meu multivitamínico. Também acabou e voltei a pedir o multivitamínico. Agora uma confissão minha, eu sou um gajo que se constipa mil e uma vezes por ano. Estou sempre meio constipado. Já é de mim, já sou assim há muitos anos desde miúdo. Mas sinto que com o multivitamínico fico ligeiramente melhor. Fico ligeiramente melhor. Não me deixo ir abaixo tão facilmente. Como tal também é um suplemento que eu recomendo bastante. Agora o que é que eu pedi mais? Vocês já sabem, é as minhas barrinhas. É o meu mimo, é o meu miminho, é as minhas barrinhas. Epá, são 26 graminhas de proteína. Não é aquele top dos tops da dieta, mas também não é uma facada muito agressiva. Epá, e às vezes a seguir ao cafezinho, a seguir ao jantar apetece um chocolatito e lá vai uma barrinha destas. E para vocês não pensarem que é mentira, olha, eu pedi mesmo muitas barrinhas, olha. Barrinhas, barrinhas, está aqui mais, olha. Barrinhas, barrinhas. E esta vai agora. Esta eu vou comer uma. Mas só depois de acabar o vídeo. Maltinha, pedi ainda mais uma coisa que foi este pãozinho de hambúrguer. Este nunca experimentei, foi a primeira vez que pedi. Também tem proteína, baixo carbo e vou experimentar. Eu acho que isto aqui com um hambúrguerzinho, peito de frango, um filhinho de alface, um queijinho magro, vai ficar tão bom, tão bom, tipo daquelas de comer logo os quatro, de rajada. Eu acho que vai acontecer. Peçam ao vosso talhante para picar peitinho de frango e para fazerem hambúrgueres, congelem. Dá sempre jeito ter à mão. E também é um exemplo de refeição rápida. Quando estamos na correria para sair de casa, bota hambúrguer, alfacinha, queijinho magro, magro, sempre magro e arranca gás. Está, maldinha? Na descrição vou deixar o link destes produtos. Lembrando, usem o cupom Iuri10, tem 10% de desconto. Ganham vocês, ganho eu, ganha a Prozis, ganhamos todos. Vocês têm melhores preços. Eles veem que é um canal que vale a pena investir, apostar e a gente tem mais vídeos para fazer. Está, maldinha? Fiquem bem. Grande abraço. Subscrevam. Partilhem. GÁ!